Vamos aqui agora com o Decoração, gente. Melissa Azevedo, decoradora maravilhosa, trazendo aqui essa dica para quem deixou para a última hora, mas que quer fazer bonito na ceia, né, Melissa? Com certeza. Obrigada, Maica. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Que lindos esses vasos. Conta pra gente. Vou falar rapidamente, gente, o que seria de prático, barato e fácil, né? Então, assim, esses vasos são vasos que normalmente eu compro no atacado Regina. Tem um preço, assim, excelente, que você usa para N situações, tanto para colocar flores, né, entre outras coisas. Mas no Natal a gente quer fazer uma coisa diferente. E a gente quer mostrar para aquele nosso convidado que a gente é muito boa, assim, né? Muito especializada na decoração, né? Nossa, que a gente tem uma ideia super diferente. Então, o que eu fiz aqui, ó? Então, eu fiz esse arranjo aqui, a princípio, esse primeiro. O que é essa bolinha aqui primeiro? Eu vou contar para o pessoal, essa bolinha aqui, gente, eu estou aqui com ela na mão, é uma delícia. Porque a gente coloca na água, né? E aí ela, olha lá, ó. Ela é assim, você compra o pacotinho, ó, R$2,50, ela é desse jeito, você compra assim. Ali, ó. Pequenininha. Quem imagina que vai virar essa bola por aqui, ó? É, ó, ela é minúscula. Algumas crianças chamam de Orbs. As crianças amam, né? É muito gostosa. Quando a gente vai comprar, é, lojinhas, bazar, armarinhos, é, ali na Sergipe, nós temos inúmeras lojas que vendem. Nossa, várias, essas lojas de R$99, vendem várias. Sim, sim. E é bem assim, tem vários valores, né? Acho que quando você compra a cartela, ainda só é mais barato ainda. E você compra desse jeito, vem a cartela assim. Olha, a criançada se diverte, agora nas férias eu vou aumentar. Isso, tem inúmeras cores. Eu gosto, no ramo da decoração, eu gosto muito da transparente. Sim, que delícia. Parece uma criança aqui hoje, se divertindo com tudo. Você deixa ela de molho, na água, né? Dizem que duas, três horas é o suficiente, mas eu gosto de deixar mais tempo. Porque se você observar, aqui nós temos umas bolinhas menores e umas bem grandes, ó. Então aqui, você tá vendo o tamanho? Aqui naquela câmera, Liz. Ó, você tá vendo o tamanho? Quando eu deixo mais tempo, ó, ela fica maior. Maior. Ela cresce mais. E assim, ela vai quebrando, ela é gelatinosa. Isso daqui, antigamente, a gente usava pra alguns vasos daquelas plantas pra hidratar, aquelas plantas que não precisam de terra, que fica a raiz solta. Então ela vai hidratando. O bambu da sorte, tipo aquelas plantas. Isso, exatamente. Então a gente consegue, a gente vai pegando algumas ideias e vai criando, bolando coisas diferentes, né? Então assim, você deixa ela de molho por um tempo e ela vai absorver. Então tem duas formas de fazer. Então, por exemplo, aqui nesse vaso, eu misturei com pérolas, tá gente? Peguei um saquinho de pérolas que eu tinha lá de resto e misturei. Então eu tenho a opção de pegar um vaso e colocar só as bolinhas com as pérolas e eu gosto de usar o fio de fada. Ai, que lindo que fica. Que daí ela vira um tipo um abajur, tipo uma lanterna. Então eu tenho a opção de deixar elas soltas, sem água, só elas hidratadas. Ou eu tenho a opção de usá-las com água. Olha as pérolas soltas aqui. O que eu fiz nesse vaso aqui? Eu coloquei água, né? Eu completei com água aqui. Então tá cheio de bolinhas, mas eu completei com água e as pérolas elas ficam degradêntes. Gente, ficou legal demais. Em espaços diferentes, né? Assim, se você observar. E você colocou uns brinquedinhos ali dentro, né? Isso. Esse material é daqui lá. É o que você vai fazer, né? Não é isso. Eu vou fazer da flor. Ah, o da flor. É, eu vou fazer o da flor porque é uma opção que as pessoas ficam pensando diferente, né? E que usa mais vezes, não fica tão, né? Sim, que não fica só para o Natal, tipo o Ano Novo, né? Essas pecinhas aqui são acrílicos recortados que é pelo pessoal da ArtMinds. Que legal. Eles lá da Alameda Santana. Eles são bem bacanas. Tem muita coisa de acrílico que fica bonito. É, você aqui pode usar em salgadinho, em doce, igual a tortinha. Eu vi a tortinha que ela fez. Eu falo, ah, se você colocar nas tortinhas vai ficar muito fofo, né? Dá um charme total. Dá, dá um... Eu falo assim, que são os detalhes que fazem a diferença. Que chama atenção, né? Percebe quanto carinho você demandou para aquele momento, né? Exatamente, você está pensando no seu convidado, né? Então, acho bem interessante. E aí, essa outra opção aqui que eu fiz, com as pinhas. Então, eu vou só completar com água para vocês verem a mágica aqui. É muito legal. Antes de você completar, antes de você completar, ó, pessoal de casa, espere aí que ela vai completar e vai acontecer uma mágica aí. Vamos voltar aqui. Agora sim, Mel, faz a mágica aí acontecer. Vou colocar... Para o pessoal de casa se inspirar e já colocar as ideias para funcionar aí para esse Natal. Esse daqui foi aquele que eu fiz com pinhas, gente. Então, assim, as pinhas, às vezes, a gente tem nas árvores. Sabe o que é legal? Você pegar... Sabe aquela folha seca, aquela folha canadense? Sim. Então, você... Como que você... Você fala, Melissa, como que eu monto? Primeiramente, eu faço o seguinte. Depois, as bolinhas estão hidratadas, certo? Certo. Numa vasilha separadamente. Já coado, tá, gente? Coa, tira a água e deixa as bolinhas separadas. Aí você começa a colocar as pinhas, se você observar aqui embaixo. Então, eu fui colocando as pinhas, encaixando. Encaixei duas pinhas, jogo um pouquinho de bolinha. Encaixei mais duas pinhas, mais um pouco de bolinha. Mais pinhas e um pouco de bolinha, assim, eu vou colocando sucessivamente. Para que elas apareçam, se eu quero colocar elementos dentro do vaso, para que isso apareça, eu coloco água. Ah, é aí que vai... Ah lá, olha! Aí ela vai aparecer. Daí ela vai dar uma subida. A água vai descendo e as bolinhas, elas vão aparecendo. Olha que legal, gente. Coisa que você tem, assim, fácil acesso. Olha o que acontece. Olha as pinhas, como elas ficam. E você pode depois pegar, de repente, um... É que eu coloquei bastante pérola. Se você não colocar pérola, aparece mais. Olha que bacana que elas ficam. Que lindo! Como elas ficam, né, diferentes. Elas ficam, dá uma distância, que dá um contraste, que dá um... Sim, é. Fica parecendo... Olha que lindo! Fica parecendo que você... Ela está, assim, flutuando, né, em camadas. A produção aqui já deu uma ideia. Falando, imagina fazer uma festa de aniversário, uma festa, né, de adulto também, não só de criança, mas de fundo do mar, colocar... Sim, os peixinhos. Olha isso aí, colocar os peixinhos. Você pode comprar os peixinhos, né? Aqueles, esses que tem para pescaria. Exatamente, coloca ali, gente. Olha como a criatividade vai, né? Dá para você, exatamente. Exatamente, dá para você criar inúmeras situações. Então, por exemplo, você vai fazer um evento mais requintado e você quer colocar flores. Eu sugiro, gente, colocar flor artificial. Artificial, essa aí? Essa aí. Parece verdade. Não, ela é artificial, porque ela está molhadinha, que eu já fiz o teste. Eu sugiro, quando a gente vai comprar flor artificial, comprar de qualidade, né? Porque você tem ela por uma duração maior, por um tempo maior. E aí, como que eu faço? Duas situações. O vidro, transparente. A flor. A vela. Gente, super barato, ó. R$ 2,99. Olha a decoração que você vai ter para o resto da vida, né? R$ 2,99. Tipo assim, você pode usar várias vezes. Tá? Essas velinhas. Está atacado Regina. Aí você pega... O que eu quero fazer? Esse é um arranjo mais bonito e mais completo. Então, eu peguei o fio de fada. Uma dica que eu sempre dou, que é muito bacana, eu quero que ele fique meio curvado. Se eu desenrolar só da caixinha e colocar ali, ele vai ficar aquela maçaroca. Então, para que eu consiga colocar o fio de fada, mais a flor, mais as bolinhas e que fique de uma forma distribuída, então eu enrolo ele no vidro antes para que ele fique... Criar o formato. Meio no espiral. E aí, eu vou colocando ele, vou jogando ele dentro do vidro. Quem entende, entende, né gente? Falar com gente que entende é outra coisa, ó lá. Eu vou jogando ele dentro do vidro para que ele fique no formato, para que ele acompanhe todo o vidro, certo? Às vezes eu seguro até um pouquinho para eu poder colocar a flor. Daí eu vou, coloco a flor no lugar que eu quero, posiciono, continuo colocando o fio de fada. Que ele vai se encaixando, ó. Que ele vai, ele vai se encaixando. E eu deixo a tomadinha para fora. Eu mandei um vídeo, não sei se a Bárbara te passou, que eu fiz esse arranjo numa festa de 15 anos. Dá para mostrar agora? Vamos mostrar? Eu fiz esse vídeo e eu coloquei um arranjo de flores em cima e usei só as bolinhas com o fio de fada. Ficou lindo. E ficou lindo. Então, fica um arranjo, uma outra opção que dá para você usar as bolinhas, né? Eu gostei de todas as opções, gente. É muito lindo. Desde a capinha, desde com os acrílicos, só as bolinhas com as pérolas e o fio de fada. É tudo lindo, né? Aí eu venho colocando as bolinhas. As crianças, gente, vão pirar. Ajudar. Ajudar. Primeiro que eles vão querer colocar a mão aqui e ficar esmagando. Sim, porque é uma delícia. Até eu estou aqui, ó, brincando com os orbes. O meu filho falou assim, mamãe, posso colocar meu pé aqui e relaxar? Ai, que delícia. Imagina, bom, hein? Como quantos anos tem teu filho? Dez anos. Dez anos, bom. Qual o nome dele? Fernando. Boa, Fernando. Essa dica aí é legal, hein? Porque realmente relaxa, né? A sensação de colocar a mão aqui, ó. E você vai colocando as pérolas, as pérolas, as bolinhas, vai enchendo e ele vai completando. Que legal. Então eu vou colocando. Se você vai observando, eu falo assim, ah, Melissa, mas não vai aparecer nada. Calma. Vai, vai aparecer. Calma que vai aparecer. Enquanto a Melissa vai completando aqui, ó. Espera eu para colocar água, hein? Ah, então tá. Espera aí, tá bom? E também vou mostrar o vídeo de como que ficou essa decoração que a Melissa fez para o aniversário. Agora sim, vamos lá então. Gente, finaliza para você ver. Então, olha só. Coloquei a flor, coloquei as bolinhas com as pérolas, porque eu gosto desse charme, tá? E vou colocar água, gente. Completa com a água. A água é a última coisa. Olha, vamos ver. A flor vai aparecer bem bonitinha. Que legal. Como a gente, como ela, nossa. Olha que legal. A hora que você coloca, realmente parece que a flor não vai aparecer. É. Deixa eu colocar mais um pouquinho já. Que lindo, Melissa. Olha que legal. Ó. Olha as pérolas ao redor da flor. Gente, que toque especial da Anita Sônia. Olha isso, que coisa mais linda. Não, agora você quer ver. Olha, filha. Se tá bonito assim, pode ficar melhor. Pode ficar melhor ainda? Pode. Meu Deus, vamos ver. Olha só. Ah lá, com o fio de fada. Gente. O nome disso aqui, gente, é fio de fada. É sensacional para quem, né, fazer festa, decorar. É mativa, a gente encontra. É muito legal. Olha só que bacana. Então você pode, se você, ah, não tem o fio de fada, usa a velhinha. Coloca a velhinha em cima. Não quero a velhinha, quero deixar só a flor com as bolinhas. Então a opção. Olha só, a opção dele, só com as bolinhas e o fio de fada, que dá um brilho. E olha só quando eu coloco algum elemento dentro. Olha que fantástico. Eu, ah lá, vamos escurecer um pouquinho, ó, quer ver? Se eu escurecer ali, é isso? Fizeram ali um... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Para mostrar, ó, olha que lindo que fica. E aí tem um vídeo que a Melissa trouxe para a gente, para mostrar que ela utilizou essa opção de decoração aqui, ó, numa festa de 15 anos, Mel, isso? Foi, numa festa de 15 anos. Ah, tá pronto o vídeo aí, produção? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó, vai comentando aí, Mel, ela fez todo o processo, ó. Olha que bacana. Aí eu mostrei como que eu fiz, é que esse daí é um vaso com uma boca maior. Então aí eu coloquei as bolinhas e depois eu fui colocando o fio de fada aleatoriamente. Eu não fiz o redondo igual eu fiz nesse, porque nesse eu queria colocar a flor dentro. Ah, deve ser. E aí depois eu fiz um arranjo floral e coloquei ele em cima, né? Escondi a caixinha no meio das flores. No meio das flores. Que daí não aparece, não é igual esse caso aqui que vai aparecer, você vai ter que arrumar um cantinho pra esconder, mas esse não. Esse você coloca no meio das flores, esconde o fio, não aparece. Agora fica vendo ele na mesa dos convidados. Vamos ver. Ele fica parecendo um abajur, né? Sim, 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 é igual um abajur. Ele fica um abajur. Aí você coloca no centro de mesa. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha que interessante. Que bom gosto. Ah, acho que deve ter dado uma cortadinha. Deu uma cortadinha, queria ver ele pronto, mas deve ter ficado lindo, né? Deu um toque todo especial, porque já é uma festa noturna, né? E aí as luzes mais baixas faz com que dê aquele ambiente super... Fica mais aconchegante, né? Aconchegante, gente. E diferente. Olha que lindo. Eu costumo colocar também, gente, quando eu... Alguns elementos, eu gosto de colocar cheirinho. Então a pessoa, na hora que ela sente... Eu falo assim que eu gosto de brincar com o sensorial, né? O olfato, a visão, o tato. Então assim, elementos diferentes que as pessoas tenham vontade de tocar, de ver, de sentir. Então aquilo vai ficando registrado na memória dela. E o sensorial é muito engraçado, né? Ontem eu fui no shopping aqui da cidade e como é esse shopping, na hora que você entra, ele já solta aquele cheiro pra você... Nossa, né? Se sentir bem e pra você gastar, né? Exatamente. É pra você se sentir bem, a vontade, pra você fazer uma espumaça. E marca, né? Fica naquela sua memória. É aquele cheiro. Exatamente. Quando você sentir aquele... Nossa, que cheiro de shopping, né? As minhas festas, quem participa das minhas festas sabe. Chegou na minha festa, a festa da Melissa é cheirosa. É cheirosa. Sempre tem um cheiro especial. Sim. Vamos mostrar aqui novamente. Olha como ficou. Esse aqui foi o que ela fez ao vivo aqui pra ajudar você a clarear suas ideias pra decorar. Isso aqui é uma ótima opção, tanto pro Natal, tanto pro Ano Novo, né? Qualquer um desses aqui, né? Exatamente. Um mais lindo que o outro. E esse aqui agora, você pode colocar aquela flor de papagaio que você compra aquela vermelha. Fica lindíssimo, gente. Vai ficar um show de bola. Deixa eu mostrar o Instagram da Melissa, gente. Ah, ela pegou lá a foto. Ah, ela pegou. Olha só que bacana. Olha que lindo o vaso, gente. Exatamente. A impressão é que realmente é um abajur, né? É uma luminária ali, ó. Ela fica no meio do centro de mesa. E ela fica iluminando, né? Maravilhoso. Ela fica iluminando pras pessoas. Faz uma decoração a mais, né? Que lindo. As pessoas, elas estão naquele ambiente que, normalmente a gente faz essa luz mais ofuscada, mas é naquele ambiente da mesa, fica aquele brilho, né? Gostoso. Mostra o Instagram da Melissa, pra você acompanhar. Ó, Melissa Cazevedo. Gente, tem tanta coisa linda, você fica ali horas, né? As mamães piram, principalmente, né? Muito gostoso. Mel, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Ana. Adorei te conhecer. Eu mais ainda. Tão pouco tempo e já tá assim, ó, dominando aqui, porque realmente as dicas são muito gostosas e fáceis e práticas de fazer, viu? Feliz Natal. Obrigada. Feliz Ano Novo. Obrigada, Marca. E até 2023. Amém. Se você quiser, tá bom? Um beijo pra você. Obrigada, gente.